É hora de artesanato, viu, aqui no programa. Eu vou receber uma maravilhosa, a Letícia Belo, que ela vai ensinar a fazer hoje um item que eu disse assim, meu Deus, eu acho que isso é muito complicado, mas não é não, né, Letícia? Boa tarde. Não, é muito fácil, boa tarde. Letícia, é um cobre alimentos feito com tule, é isso? Com tule. Então, nós temos essas pedrarias, né, que a gente pode encontrar em qualquer local aí no centro que vem pedraria. E isso aqui é maravilhoso pra gente cobrir, né, um copo, uma jarra, evitar, né? Ô, Letícia, é pra deixar aquele prato encardido de lado, que às vezes você pega e cobre na mesa, pra receber aí suas visitas, até fazer um carinho pra família também, né, Letícia? É, fazer um mimo, um presente é uma coisa simples, porém arrumado, né, que você dá e aquelas pessoas que trabalham em escritório também, que gostam de colocar no seu copo, né, cobrir bonitinho. Eu tô vendo aqui que você pode fazer de vários tamanhos, certo? Vários tamanhos, nós temos o de copo, de jarra. Esse tule, você compra o quê? Por metro? Como funciona? Esse tule, hoje a gente encontra ele já com esse trabalho, já feito, né, nesse formato. É caro? Porém, não, a média de um real em vinte, um em cinquenta, então aí você vai usar a sua criatividade. O que encarece mais são as pedras, né, que é... Eu tinha até falado que era miçanga, mas não é miçanga, né? São miçangas, sim. São miçangas mesmo? São miçangas, pedraria, isso. Aqui pérolas, aí vai da criatividade e do gosto de cada um. Isso, de cada um. Então aqui, você usa a sua prioridade. Posso levantar aqui, Eve, pra mostrar? Ó, esse daqui é o que ela trouxe feito assim, mais ou menos. Isso. Aí aqui ela usou as pérolas no branquinho e no amarelo, e como se fossem esses cristais penduradinhos, né? Vamos lá, Letícia, mostrar o passo a passo, né? Vamos lá. Então, meninas, eu já trouxe meio que feito... Adiantado, né? Adiantado, né? Porque vocês sabem que a gente tem um tempinho. Obrigada, Letícia. Então, é. Olha, você vai pegar a agulha, certo? E você vai colocar... Não tem dificuldade, gente. Precisa ser um AX perto de costura? É muito rápido. Não precisa ser, tá, gente? Isso aqui é muito simples, ó. Essa daqui, ó, é a linha 10, que ela disse que é a linha pra pipa, que é uma linha mais grossinha, né? Isso. Então aqui nós vamos fazer o quê? Colocar três pérolas em um tom de pérolas mesmo. É bem rápido. Você, quando pega mesmo o jeito, você vai longe. Você termina muito rápido, tá? Então, pra quem usa óculos, gente, é muito bom. É bom, é pra quem usar óculos. Coloquei três pedras, tá? Aqui, ó, três pérolas branquinhas. Aí eu já vou continuar nas pérolas, tá? Cada detalhe desse aqui, você faz uma sequência ou vai cortando cada um? É uma sequência? Não, não. Você vai, tipo, terminou essa parte, você... Começa a próxima. Aí você já começa a próxima. Aqui tem nessa costurinha aqui, da linha, você conta, né? Quatro espaçozinhos já e fecha a... A continha, né? Aí eu vou colocar três também dourada, né? As três douradas, ó. Não tem mistério, gente. Isso aqui é muito fácil. Essas pedrinhas a pessoa compra no quilo? Sim, compra por gramas, né? E por quilo... No peso, né? É, no peso. Ó, três douradas, tá? Então, eis o mistério. Olha que maravilha. Aí vem o cristal, certo? Esse cristal aqui você vai interlaçar. Tá. Tá? Vou pegar aqui. Quanto é que vende, Letícia, uma peça dessa, por exemplo, né? Quem tá em casa pode fazer pra usar, mas assim, a pessoa viu e diz, poxa, dá pra ganhar dinheiro com isso. Quanto é que dá pra cobrar, assim, uma peça dessa? Olha, uma peça dessa é uma média, dependendo do... da pedraria, porque tem pedraria que é mais em conta, outras já são mais caras. É entre 30, 50, 25, varia muito do tamanho e da peça que você vai usar, da pedraria, né? Então, aqui, gente, ó, coloquei seis pedras, certo? E vou colocar a peça final, que é essa daqui. Aí ela fez uma diferente, né? Sim, que é pra pessoa já... Olha a vista, olha a vista de Letícia. Olha o óculos, gente. Letícia chega a estar assim, ó, pra achar o buraco. É, pois que... aqui, a dizer, ó... Eu botei essa peça de cristal, então vou interlaçar nessa primeira pedra aqui, tá? Tá, tá. Na douradinha, a última, no caso, né? Isso, na última, é. Que essa peça de cristal, ela vai ficar no final, ó. Tá. Tá vendo aqui? Ó. Então, aqui, eu vou continuar do mesmo jeito. Três... duas pérolas douradas e três... Brancas. Brancas. Tá. E aí, fecha, né, esse Vzinho, que nesse caso é o V, e vai dando continuidade até completar. E aí, você vai dando continuidade até completar. No caso aqui, essa daqui, eu coloquei três pérolas douradas. Aqui, eu só coloco duas, porque eu vou encontrar essa daqui, tá? Letícia disse que tem um monte de beijo pra mandar. Ela disse que eu posso mandar beijo? É, meninas. Então, vá fazendo e mandando seus beijos. Gente, eu quero mandar um abraço, assim, um beijão pra todo o pessoal do Grupo Belas Artas, meninas que estão lá nos assistindo. Beijo maravilhosa. Beijo pra todas. Beijo pro pessoal do Shopping Varadouro, que é onde se encontra a minha lojinha, tá, gente? Lá, muito fofa. Vai lá nos visitar, que lá também a gente também ministra a aula. Beijos pra Nádia, Tânilson, todo o pessoal que tá aí junto com a gente, né, somando aí com esse trabalho maravilhoso. E o pessoal do Cuiá, Desirê. Ah, um beijo pra tu bairro Cuiá. Gás, eu, meu gás, né, gente? Eu amo. Beijo pra todo mundo. É, olha, gente, aqui, ó, coloquei duas douradas, tá, e coloquei as três. Certo. Certo? E aqui eu vou o quê? Contar um, dois, três, quatro, aí no quatro aqui, ó, eu só fecho e já fez a pecinha, tá vendo aqui? Pronto. E aí você vai seguir da sequência até completar, né? Caso a linha termine, Letícia, aí pode botar outra pra continuar? Sim, sim. Ou você já tem que fazer obrigatoriamente a medida certa? Se a linha terminar aqui, você dá um nozinho e continua com outra linha e vai dando todo um trabalho e fica esse trabalho aqui belíssimo, gente. Lindo. Ó, Letícia, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, meu amor. Parabéns pro seu trabalho, viu? Pra mim é um prazer sempre estar voltando à casa, né? A casa é sua, volte sempre que a gente ama, viu? Não, só eu queria que venha cá, Sandra. Eita, Sandra, chegue. Ó, Sandra. Sandra tava aqui gravando o DVD, viu, Sandra? Sandra, ela faz parte também do nosso grupo, né? A gente tem uma parceria aí dentro do grupo. São 130 mulheres artesãs. Trabalho legal. E a Sandra tá só no DVD gravando. Só no DVD. Ei, meninas, parabéns, viu? Beijo, meu amor. Beijo, Sandra. Obrigada. Obrigada, Deus abençoe. E o Instagram, viu? Letícia, underline, bela com dois L's, underline, artes, tá? Então vão lá seguir e acompanhar esse trabalho. Um cheiro, viu? Vão seguir. Obrigada.